Agora vai dar tudo certo, velho. Relaxa, 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 velho. E aí, meus amores, agora é... É daqui rumo ao infinito e além, velho. Agora nada para a gente. Os caras são orc random. E aí, vamos lá. O Spand faz tuas coisas aí, velho. Ah, ele quer fazer o que ele sonha. Então mete bala, mete bala. Salve para a galera que está chegando aí no chat, velho. Leva a Wisp, bota anel o último jogo todo. Mano, nem vi os comentários de vocês, velho. Então vai ser eu contra o Warp. Dupla insana? Vocês acham, velho? Vocês acham? Aqui nada pode dar errado, velho. Aqui está proibido dar algo errado. Se der errado... Se der errado, é porque a gente deixou, velho. Ali a gente deixou, velho. Deu alguma coisa errada, é porque deixou. Porque tudo é calculado quando tem amores no time, velho. Tudo é calculadíssimo. Aí, ó, viu? Calculado. Zero torres, velho. Você acha que a Muro vai fazer alguma coisa, mano? Ele já está indo de arquivago para cima do moleque, velho. Ele já está metendo arquivago, velho. Olha lá, olha lá. Ele... Ele falou que ia a Blizzard. O que? O Amores, velho, pensa... O Amores é tão maluco que até a própria ideia ele conterou, velho. Ele falou, não, eu não vou. Ele falou, eu vou Blizzard. Aí, de repente, ele aparece de elemental, velho. Ver para crer. Precisa do meu conselho? Não, olha o feito. É claro. Vingança! De olhos bem abertos. O destino aguarda. Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos. Ver para crer. Atacar! De olhos bem abertos. O que é? Taurin? Red Ramp? Que isso, moleque? Que isso, moleque? É claro. Eu não destino aguarda. Olha o cara, velho. Tenho certeza. Cuidado. Entendo. Quem é para crer. Precisa do meu conselho. De olhos bem abertos. Ver para crer. Ver para crer. É claro. É claro. O destino aguarda. O destino aguarda. De olhos bem abertos. Onde tu quer que eu vá? Ver para crer. Precisa do meu conselho. De olhos bem abertos. Ver para crer. O destino aguarda. O destino aguarda. Tenho certeza. Precisa do meu conselho. Onde é que é para eu fazer? É claro. Está me crerando. Precisa do meu conselho. Vingança por virgem. O destino aguarda. De olhos bem abertos. Ver para crer. O destino aguarda. Entendo. Não tem shopping. Nada. Cuidado. Cuidado. Entendo. Atacar. Cuidado. Vingança por virgem. Precisa do meu conselho? Ver para crer. O que é para eu fazer? Voltei. Base. Red. Gol de novo. De olhos bem abertos. Precisa da minha ajuda? Ver para crer. É claro. De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? Onde tu quer que eu faça? Precisa do meu conselho? O destino aguarda. Tenho certeza. Ver para crer. De olhos bem abertos. Cainã? Salve? O destino aguarda. Ver para crer. Vamos botar, vamos botar. De olhos bem abertos. Precisa do meu conselho? Atacar. Qual é? Prer para crer. Para crer. Tenho certeza. O destino aguarda. O destino aguarda. O destino aguarda. A resposta é brasileira. Precisa do meu conselho? De olhos bem abertos. Amor reforma. O destino aguarda. O destino aguarda. Peguei level 3! Do nada, velho! Conselho! É claro! Cuidado! De olhos bem abertos! O destino agora! O que foi? 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 Nossa cidade está sendo atacada! Precisa do seu conselho! Estamos sendo atacados! De olhos bem abertos! De olhos bem abertos! De olhos bem abertos! Atacar! Uh! Que tem bom, velho! O que foi? O que foi? Precisa do meu conselho! De olhos bem abertos! Tenho certeza! Precisa do meu conselho! Precisa do meu conselho! O destino aguarda! Ver para crer! Tenho contas! Qual é o certo? A cidade de nossos aviados está sendo atacada! Precisa do meu conselho! Qual é a horta? O destino aguarda! Ver para crer! Estou pronto! Precisa do meu conselho! Trabalho feito! Atacar! Estamos sendo atacados! O que foi? Precisamos de mais ouro! Com um prazer! Ver para crer! Posso fazer ninguém reger! Ninguém! O destino aguarda! É claro! De olhos bem abertos! Cuidado! Estou! Precisa do meu conselho! Ver para crer! O destino aguarda! Entendo! De olhos bem abertos! Precisa do meu conselho! Precisa do meu conselho! O destino aguarda! Ver para crer! O que requer de mim? É claro! Sem medo! De olhos bem abertos! Precisa concluída! Tenho certeza! Estou! Precisa do meu conselho! Qual é a horta? O destino aguarda! Estou pronto! Ver para crer! Estou pronto! De olhos bem abertos! O que requer de mim? Precisa do meu conselho! Qual é a horta? O destino aguarda! O que requer de mim? A primora mesmo fecho! Está feito! Ver para crer! Está feito! É claro! Estou pronto! De olhos bem abertos! O que requer de mim? Qual é a horta? De olhos bem abertos! O que requer de mim? Qual é a horta? 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 Precisa do meu conselho? O que requer de mim? Que chuta! Ver para crer! O destino aguarda! Estou pronto! De olhos bem abertos! O que foi a horta? O destino aguarda! Ver para crer! Qual é o horta? Sim! O plano é excelente! Precisa do meu conselho! Qual é o horta? Sem pressa! Fique à vontade! Precisamos de mais horta! Qual é o horta? O destino aguarda! Precisa do meu conselho! Ver para crer! De olhos bem abertos O destino aguarda De olhos bem abertos O que requer de mim? Vem para crer Atacar Precisa de meu conselho Trabalho feito Cuidado De olhos bem abertos Vem para crer Precisa de meu conselho Descobro Pelos meus O destino aguarda De olhos bem abertos Precisa de meu conselho Vem para crer O que requer de mim? Trabalho feito Pelos meus O destino aguarda Entendo De olhos bem abertos O destino aguarda Vem para crer Qual é a ordem? O plano é sucesso Precisa do meu conselho? O destino aguarda Precisa do meu conselho? Vem para crer O destino aguarda O destino aguarda Vem para crer É o que requer? O destino aguarda He está a ordem? Lo sem Em para crer Entendo aguarda Para crer O destino aguarda O que requer Precisa do meu conselho? Vê para crer, o destino a dar, de olhos bem abertos, precisa do meu conselho, basta falar, o destino a dar, o destino a dar, aonde tu quer que eu vá? Sente, pelos meus ancestrais, está feito, o plano excelente, onde é que está os inimigos? Vê para crer, quem eu mato, precisa do meu conselho, de olhos bem abertos, precisa do meu conselho, Cuidado, o destino a dar, 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 o destino O destino aberta, precisamos ter mais velhos de ver. De olhos bem abertos. Usa o meu poder. O destino aberta, precisamos ser. Ver para crer. De olhos bem abertos. Onde é que pra ver para já? De olhos bem abertos. O destino aberta, precisa do meu conselho. De olhos bem abertos. Ver para crer. O que foi? Precisa do meu conselho. O destino aberta, guia minha lâmina. Ver para crer. O destino aberta. De olhos bem abertos. O destino aberta, guia minha lâmina. O destino aberta, guia minha lâmina. O destino aberta, guia minha lâmina. Precisa de alguma coisa. De olhos bem abertos. O destino aberta, guia minha lâmina. Precisa, guia minha lâmina. Precisa, guia minha lâmina. É muita tropa! Toma Gold, amores! Come on! . . . . PESSEBA! BOOM! PESSEBA! Faz o upgrade de HP dos tronos? Esse daqui? Não sou muito fã não. É barateza, mas sou um dos maiores fãs. O destino aberta. Ver para crir. Tudo para trabalhar. Preciso de um sere e eu mato o inteiro. O destino aberta. O destino aberta. Preciso de um sere e eu mato o inteiro. O destino aberta. O destino aberta. O destino aberta. Preciso de um sere e eu mato o inteiro. O destino aberta. Na correção. Matador, velho! Matador de heróis! Sim, meu senhor. Muito bem. Pronto para trabalhar. O que foi? Meu senhor. Eu falo para ele que vai ter um mundial, se eu conseguir entrar em contato. Não é como se fosse fácil. Mas eu tento. Tento entrar em contato. Eu e o Pato ensinamos ele depois que o Pato voltar para o mundial. Vai ser pedreira? Qualquer jogo com amores BR é pedreira, velho. Mais trabalho? Sim, meu senhor. Certinho. Quê? Pronto para trabalhar. Tarefa cumprida. Mais trabalho? Sim, meu senhor. Estou indo então. Estou indo então. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Muito bem. Pronto para trabalhar Mas estou pronto para atirar Tu tens um alvo? Eu vivo para servir a tarefa cumprida Me deixe encarar o perigo Ao seu dispor Sim senhor Não tenho medo Use a sua vingança O que requer Me deixe encarar o perigo Não tenho medo Pela honra Ao seu dispor Sim meu senhor O que requer Me deixe encarar o perigo Mais trabalho Ao seu Mas estou pronto para atirar O que foi Me deixe encarar o perigo Mas o que precisa Pelo meu perigo Assim será Não tenho medo O que requer Carefa cumprida Não tenho medo Mais trabalho Me deixe encarar o perigo O que requer Mas estou pronto para atirar Ao seu dispor Ao seu dispor Me deixe encarar o perigo Tarefa cumprida Tarefa cumprida O que requer O que requer Mas estou pronto para atirar Ao seu dispor Como quiser Me deixe encarar o perigo Assim será Como quiser A justiça será servida O que requer Aprimoramento Não tenho medo Pela honra Dependendo seu nome Sou teu atirador Mas ao seu dispor O que requer Mas estou pronto para atirar Sem raio Me deixe encarar o perigo Não tenho medo Sem raio Sem raio Pelo meu povo O que requer Sou teu atirador Não tenho medo Me deixe encarar o perigo Assim será Me deixe encarar o perigo Como quiser Dependendo seu nome O que requer Não tenho medo Sim senhor Mas estou pronto para atirar Ele checar se ele tem expansão O problema é que ele está muito machucado Ao seu dispor Não tenho medo Pelo meu povo Pela honra O que requer A justiça será servida Não tenho medo Ao seu dispor Pelo meu povo Use a sua vingança Mas estou pronto para atirar Me deixe encarar o perigo Ah velho Perdi 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 A justiça O que requer Me deixe encarar o perigo Não tenho medo Não tenho medo Assim será Pela honra Ao seu dispor Como quiser Como quiser Pelo meu bem Mas estou pronto para atirar Me deixe encarar o perigo Sim senhor O que requer Ao seu dispor Sou teu atirador Vai rápido velho Eu preciso pegar o acesso Não tenho medo Pesquisa concluída Me deixe encarar o perigo Requer mais um Assim será Pela honra Pelo meu povo Ao seu dispor O que requer Assim será Como quiser Não tenho medo Mas estou pronto para atirar Não tenho medo Pela honra Pelo meu povo Pelo meu povo O que requer Me deixe encarar o perigo Como quiser O que requer Assim será Use a sua vingança Não tenho medo Não tenho medo Como quiser Ao seu dispor Me deixe encarar o perigo Ao seu dispor O que requer A justiça será servida Assim será Não tenho medo Não tenho medo Me deixe encarar o perigo Pelo meu povo Pela honra Não tenho medo Assim será Assim será Ao seu dispor A justiça será servida A justiça será servida A placa na mira Não tenho medo Por favor Me deixe encarar o perigo Me deixe encarar o perigo Me deixe encarar o perigo Pelo meu povo Eu posso te ajudar Não tenho medo A justiça será servida Ao seu dispor Ao seu dispor Eu estou com a lenda Do warcrash 3 amissements Jamais algo dará errado quando isso acontecerá. Vou checar se eles têm expansão. Cara, feedar a gente de uma maneira agora que eu vou te falar. Piu Piu, conhece por Piu, personagem? Arthur. Use a sua vingança. Como quiser. Mais trabalho? Não tenho medo. Me deixa encarar o ferido. Mas estou pronto para atirar. Abre as tropas. O que foi? Nossa, esse caratão. Não tenho medo. Me deixa encarar o ferido. Ao seu dispor. Assim será. Construa mais fazendo. O que foi? Me deixa encarar o ferido. Não tenho medo. Não tenho medo. Sim, senhor. O que requer? Mas estou pronto para atirar. Ao seu dispor. Me deixa encarar o ferido. Não tenho medo. Me deixa encarar o ferido. Ao seu dispor. Pela honra. A justiça será servida. O que requer de mim? Assim será. Não tenho medo. Ao seu dispor. Me deixa encarar o ferido. O que requer de mim? Não tenho medo. Dependendo seu nome. O que requer de mim? Me deixa encarar o ferido. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Dependendo seu nome. Não tenho medo. O que requer de mim? Não tenho medo. Me deixa encarar o ferido. Pelo meu corpo. Ao seu dispor. Como quiser. Me deixa encarar o ferido. Pela honra. Não tenho medo. O que requer de mim? Me deixa encarar o ferido. Tu tens um alvo? Não tenho medo. Como quiser. Mas o que precisas? O que requer de mim? Não tenho medo. Use a sua vingança. Use a sua vingança. Ao seu dispor. Assim será. Ao seu dispor. Assim será. Ao seu dispor. Vila onça. Me deixa encarar o ferido. Não tenho medo. O que requer de mim? Ao seu dispor. Mais trabalho. Me deixa encarar o ferido. O que requer de mim? Não tenho medo. Não tenho medo. Pelo meu povo. Pelo meu povo. Não tenho medo. Pesquisa concluir. Sou vingança. Amores vai me carregar nessa partida. Relaxa, galera. Olha aqui. Está vendo? Me deixa encarar o ferido. Vai me carregar. Eu estou sendo o chamariz da grande estratégia da Amores BR. Não tenho medo. Como quiser. Ficar forte. O que requer de mim? Me deixa encarar o ferido. Me deixa encarar o ferido. Pela honra. Não tenho medo. Clamando por vingança. Esse falatório me entedia. E cheira. O que requer de mim? Pelo meu povo. Olá. O que requer de mim? Ao seu dispor. Como quiser. Me deixa encarar o ferido. Pela honra. A justiça será servida. Não tenho medo. Não tenho medo. Nossas tropas estão sendo atacadas. O que requer de mim? Assim será. O mal está próximo. Não tenho medo. O que foi? Eu posso construir algo. Ao seu dispor. Me deixa encarar o ferido. Consegue ver algo? Ao seu dispor. Me deixa encarar o ferido. Não tenho medo. O que requer de mim? Ele pode vir daqui para cá e bater na minha base. Sim. O que requer de mim? Me deixa encarar o ferido. Ao seu dispor. Ao seu dispor. Não tenho medo. Ao seu dispor. Estou aqui. Me deixa encarar o ferido. Assim será. Mas o que requer de mim? Estão sendo atacadas. Pelo meu povo. Pelo meu povo. Pelo meu povo. Pelo meu povo. Como quiser. Assim será. Aenre. As tropas estão sendo atacadas. Pelo meu povo. Pela honra. Oh seu dispor. Mas por prontunfo prático. Me deixa encarar o ferido. Não tenho medo. Requer mais um dano. Me deixa encarar o ferido. Pela honra. Tanto mais tempo a gente comprar pra... Ah, sério que ainda matou, velho? Tanto mais tempo a gente ganhar pra fazer antiaéreo melhor. Ok, forçou o TP. Nossa, velho. What the fuck? What the fuck? O cara forçou o TP, velho. Tanto mais tempo a gente comprar pra... Não tem medo. Tanto mais tempo a gente ganhar pra fazer antiaéreo melhor. O que requer? A cidade de nossos aliados não está sob ataque. Anto ao paraíso. O que requer? Me deixa encarar o perigo. Ao seu dispor. Qual é o plano de voo? Não tem medo. O Andrade está por aqui. O que requer? Estás bem? Tu tens um álbum? Me deixa encarar o perigo. Decolamos! Não me enxerga. Ao seu dispor. Pronto para ir! O que requer? Qual é o plano de voo? Me deixa encarar o perigo. Ao seu... Estás bem? Assim será. O que requer? Me deixa encarar o perigo. Mas tô pronto pra atirar. Sou teu atirador. Ah, és tu? Ao seu dispor. O mal está. O que requer? Pronto para ir! Me deixa encarar o perigo. Decolamos! O que requer? O que requer? O que requer? O que requer? Me deixa encarar o perigo. Não me enxerga. Como isso? Decolamos! Tá bem? Com o marido! Ele é meu. Tanto seu paraíso! O que requer? O que requer? O que requer? Nosso... Tanto seu paraíso! O que requer? O que requer? Decolamos! Me deixa encarar o perigo. O que requer que eu tens um vale? Não me limita O que requer que eu tens um vale? Dependendo o seu nome Consegue o geral? Não tem o que o mal Use a sua vida Me deixe encarar o bem Pela honra Pelo meu corpo Dependendo o seu nome Assim será Pelo meu corpo Enxerga-me O que requer? Enxerga-me Me deixe encarar o perigo Como quiser Estou aqui Total O que requer? Para onde? Para onde? Qual é o plano de voo? Não tenho medo O que requer de mim? Estas bem? Me deixe encarar o perigo Para onde? Pela honra Não tenho medo Qual é o plano de voo? Qual é o plano de voo? Não tenho medo Só me deixe encarar o perigo Só me deixe encarar o perigo Mas estou pronto para chegar bem sorrateiro Não tenho medo Aqui eu já sei que ele tem expulsão Ah, é tu? Ao seu dispor Consegue ver algo? Qual é o plano de voo? O que requer? Me deixe encarar o perigo Não tenho medo Não tenho medo Para onde? Ao seu dispor Use a sua vingança Como quiser Estas bem? O que requer de mim? Para onde? O que requer de mim? O que requer de mim? Não tenho medo Não tenho medo Ah, é tu? Me deixe encarar o perigo Pronto para ir Ao seu dispor Positivo e operante Não tenho medo Estas bem? Me deixe encarar o perigo Pelo meu povo A justiça será servida Algo está próximo Ao seu dispor O que requer de mim? O que requer de mim? Ao seu dispor Me deixe encarar o perigo Não tenho medo Pronto para ir O que requer de mim? Use a sua vingança Consegue Pronto para tirar O que requer de mim? Estou aqui, mortal Não tenho medo Pela onde? Esse falatório Me deixe encarar Me deixe encarar Assim será Ao seu dispor Esse falatório Ao seu dispor Me deixe encarar Como que estou aqui? Não tenho medo Estou aqui O que requer de mim? Pela onde? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Me deixe encarar Assim será Pronto para ir Não tenho medo Pelo meu povo O que requer de mim? Qual é o plano de voo? Me deixe encarar o perigo Não tenho medo Estas bem? Ou seu dispor Essa dupla é imbatível, velho. Essa dupla é imbatível, meu amigo. Por favor, velho. Chato. Plá! Batiu. Batiu. Jamais perderemos, velho. Jamais perderemos. Os caras entraram de uma maneira muito, velho. Muito maluca ali dentro. Só jogar pra Hunter's Archer, velho. É farm de XP absurdo, mano. Acho que eles já tinham expandido... Eles podiam estar começando a expandir lá embaixo, né? É, velho. Só tentava segurar o jogo chamar atenção, mas no começo eu apanhei muito, velho. Dois caras e ainda era keeper. Depois que eu vi o keeper, era melhor ter recuado. Mas eu queria comprar tempo pra minha dupla, velho. Tudo que eu queria era comprar tempo. e no fim o plano maior venceu. Eu falo, velho. Lembra que eu falo? Amor joga certinho o 2v2, velho. Joga certinho o 2v2. só não vê um que ele é por suco da... da maluquice. Eu sou um tédio, amor. isso. Um dead já tem torre por natureza. Eu vou glitch. Litch first, Tim. Alô amores, se você está escutando Por favor Me diga qual é O seu sabor de pizza favorito Ok O que vocês acham do sabor de pizza favorito do amores Acho justo, acho justo Eu tenho que achar o humano Ideal para mim é pressionar o humano com o Leech Force Moda da casa Perfeito, perfeito, perfeito Meu destino está selado Onde derramarei o seu Obedeço com prazer Temos o humano Está desse lado Sim, mestre Sim, mestre Fiz um juramento anérzio Me curvo perante sua vontade Está expandindo Olha só Que delícia Opa, oi Opa, oi Homem morto Suas ordens Aceite o frio Aceite o frio As ordens Que isso O cara ficou tão pistola Que agora está vindo Tipo 100% 100% 100% No ódio Agora Não pode Então está bom Onde derramarei o seu Onde derramarei o seu Um doido No установi o seu Se humilde 0% Assim será Eu vou te dar XP, velho. Se segue aí. Vem cá, então. Isso! Eu sou seu humilde servo. Quero convir. Onde derrame meu sangue. Obedeço com prazer. Sou seu humilde servo. Suas ordens. Geladinha. É o destino. The Little Gelada. Ô, louco, meu. Tu tá achando que é festa, então? Tu tá achando que é festa? Tu tá achando que é festa? Eu vou esmagar você. Homem morto a caminho. Meu desejo é ser. Fiz um juramento a Nerzo. Quero convir. Sou seu humilde servo. Fiz um juramento a Nerzo. Suas ordens. É o destino. Qual é a... Rrrr... 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 Suas ordens. Suas ordens. Sou seu humilde servo. Suas ordens. Fiz um juramento a Nerzo. Geladinha. Sou seu humilde servo. Fiz um juramento a Nerzo. Fiz um juramento a Nerzo. Suas ordens. Me oriente. Me oriente. Me oriente. As ordens. Homem morto a caminho. Aceite o frio. Aceite o frio. É o destino. Me curvo perante sua vontade. Fiz um juramento a Nerzo. Amores? Você tá bem? Se eu tomar uma marretada eu morro, velho. Vem. O barro foi gelado de sol. A escuridão. Se as ordens. Fiz um juramento a Nerzo. Minha paciência acabou. A evocação foi feita. Amores. Só teve um pequeno colapso. Acontece. Fiz um juramento a Nerzo. Acontece. Acontece. Com todas as boas pessoas. Estão sendo atacadas. Me oriente. Suas ordens. Tem muita pressão jogar com um cara tão bom. A evocação foi feita. Quero. Fiz um juramento a Nerzo. As ordens. Nossas tropas estão sendo atacadas. Me oriente. Suas ordens. Fiz um juramento a Nerzo. Amores. Comme Tal lärołam. Plantas. Lighting. Take the feel like so rapidly. No. I'm here for a reclameá. Know. Estou sendo... Estou sendo atacada. Yes, stop. Absolutely. Did not do this. Wait for forgiveness. college. My monitor. As ordens O gigante acordou-se Qual é? Sou seu mil de servo Suas ordens Fiz um juramento aderso Onde derramarei meu sangue? Sou seu mil de servo Faça sua escolha Suas ordens Fiz um juramento aderso Nossas tropas estão se atacando Minha paciência acabou Fiz um juramento aderso Entregue-se ao fim Sua zona aderso Já o que aconteceu A continuidade A continuidade Sua zona aderso Sua zona aderso A continuidade Onde derramarei meu sangue Onde derramarei meu sangue Que isso? Os caras estão fulhos Sou um scout Sou seu mil de servo Onde derramarei meu sangue Fiz um juramento destino, aprimoramento feito. Minha paciência acabou. Suas ordens são suas. Requer mais souro. Requer mais souro. Um juramento acordou. Fiz um juramento destino, sua ordens são suas. Vocês devem estar achando que eu estou... Ah, eu estava pensando em meter um pot twist. Vai ser o caso. Fiz um juramento anerzo. Vamos farmar um mid. Agora, vamos afinal. Chet! Ah, vou farmar, vai dançar A verdadeira? Se for, sei porque tu tá aqui 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 Você vai achar que eu tô indo lá Ele deve ter ficado aqui preocupado Com a base dele E agora a gente aproveita E colocar um campinho Fiz um juramento aderço As ordens, façam sua escolha Trinta estrelas mais adiçadas Suas ordens Fiz um juramento aderço A escuridão A escuridão E Culir, senhor E minte Sua Se humildo e ses Suas ordens Muia, oriente Fiz um juramento a Dersu Minha vontade Suas ordens vinha vida por Dersu Fiz um juramento aderço Passa a perder tempo, é de abismo a gente, só o seu milho de servo. Um milho de gente. Fez um milho de crédito, cumprirei na roda suas horas. Tremam diante de um milho de servo. Suas ordens são cinco mil de servo. A evocação foi feita. Homem morto a caminho. Fez um milho de crédito. Calma a medir hoje. A espalha dão. Que do que foi esse. Os malditos esperaram-se. Sua reps do segundo. Minha paciência acabou. Não me faça perder tempo. Fui amor. Foi confogado. Finalmente vim a percíada. Os malditos estão prontos. Que não me faça perder tempo. Que do que foi esse. O que é isso? 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 Fiz um juramento aderso. Os malditos estão prontos ao... A exposição... Relaxa galera. O gigante acusou as ordens. Minha vingança... Minha vingança... Minha vingança... Uma hora vai esgotar os recursos deles... É só controlar as expansões... É só fazer isso. Tá vendo? Nossa mina de ouro está quase vacilada. Um milhão e indica-me seu relis desejo. Sua sorda é meu forte. A invocação foi errada. Seu mil de servo. Não me faça ridículo. Sua sorda é meu forte. Sua sorda é meu forte. Sua sorda é meu forte. A gente já farmou quase todos os campos do mapa. Estava minerando full lá em cima. Pelo menos embaixo eu estou. Quando eu terminar aqui eu posso vir para cá. Suas ordens. Sou seu mil de servo. Fiz um juramento aderço. Eu vou comprar um mascote. Fui convocado. Começou rapaziada. Minha paciência acabou. Pesquisa concluir. Que conhece a vontade. Seu mil de servo. Fiz um juramento aderço. Minha paciência acabou. Tô indo da morris. Suas ordens. Suas ordens. O mal está preso. Fiz um juramento aderço. Sou seu mil de servo. Trema um diante de mim. odozinho. O Insure um diante. Fiz um juramento aderço. Sou meu cuidado. Sou Sou exuberto. Assistir. Freitas. Entregue-se ao fim. Suas ordens. O Baixach. Eu vou chớizar. Cuidado. Os me contentes do�도. Trema um diante. Sou seu mil de servo. Suas ordens, as ordens, fiz um juramento aderno, suas ordens, fiz um juramento aderno, Esqueça a concluída, minha paciência acabou, me oriente, suas ordens, focado, pelo litio, fiz um juramento aderno, Me oriente, sou o seu mil de servos, requer mais sol, fiz um juramento aderno, sou o seu mil de servos, Que truque foi esse? Suas ordens, geladinha, A cidade de nosso irmão está subiataque, sou o seu mil de servos, fiz um juramento aderno, Amor, ele está 100% bulinando os caras, velho, Meu desejo, as ordens, sim, mestre, Fiz um juramento aderno, Suas ordens, assim, serão, sou o seu mil de servos, requer mais sol, Opa, she's good. Sua o seu mil de servos, requer mais sol, Minha vida por nervos, Suas ordens, fiz um juramento aderno, Esqueça a concluída, Suas ordens, sou o seu mil de servos, Trema diante de mim, Sua o seu mil de servos, Sua o seu mil de servos, Sua o seu mil de servos, Nascido, sujeito, Não me façam ver a pena. 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 Nossa, quanto peão, velho! Xablau! Ah, não! Aqui! Não! É esse! Pá! Cara, eu percebi uma coisa. É... Ele vai descendo assim, né, meu mano? Pra entrar na... Na Goldmine. Amores e seus bilhões de tanques. Mais uma? Mais uma? Mais uma pra terminar esse MD... MD5 aí, velho? Vamos lá, vamos lá. Mais uma, mais uma. Te amo forte, que isso! É muito amor! É muito amor envolvido! Agora eu vou Demon Hunter, velho. É muito amor envolvido, velho. Só não quando eu caio contra ele na ranqueada. Dominal veio com torre. Vamos fazer isso então, velho. A gente pode perder todas as bases. Mas se a gente tiver o meio, a gente tá forte, né? Mas se a gente tiver o meio, a gente tá forte, né? Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. É isso. O meio é nosso, velho. Os caras já mandaram scout? Estão pra cima, então. Seria importante eu mandar scout também. Provavelmente estão aqui e aqui. Sua construção está terminada. Ai, velho. Que jogo aí, velho. Tava em mente. Ah, eles estão tudo lá, velho. Estou pronta ao seu sinal. Estou esperando você. Pois bem. Sua vez. Até que, enfim, teremos vingança. Teremos vingança. Rápido. Chegou a hora. Ninguém sobreviverá. Minha lâmina tem sede. Doroneta. Devemos agir. Estou esperando você. Crie mais poços lunares. Minha lâmina tem sede. Conta por sua vida. Como posso ajudar? Me dê ordens. Seu construção está terminada. Chegou a hora. Mostra o caminho. Rápido. Devemos agir. Anudora, Anudora. Sem pressa. Me dê ordens. Anudora, Anudora. Como posso ajudar? Ao seu sinal. Foi fácil demais. Rápido. Vai de ordem mesmo, velho. Vai de ordem mesmo, velho. Caraca. Chegou a hora. Chegou a hora. Uma expressão assim, cara. Querem fazer heresda dessa maneira, velho. Achei que estava condenado. Dono Nekar. Estou esperando você. Me dê ordens. Finalmente. Sua vez. Devemos agir. Minha lâmina tem sede. Dono Nekar. Me dê ordens. Olá. Chegou. Sem pressa. Fique à vontade. Minha lâmina tem sede. Rápido. Devemos agir. Rápido. Chegou a hora. Caraca. Me dê ordens. Já estamos... Já estamos daquele jeito, né, velho? Devemos agir. Já estamos no minuto 1 daquele jeito. Chegou a hora. Caraca. Caraca. Devemos agir. Minha lâmina tem sede. Rápido. Me dê ordens. Minha lâmina tem sede. Minha lâmina tem sede. Eu achei isso, velho. Mostre o caminho. Devemos agir. Estou pronta. Chegou a hora. Anudora. Anudora. Caraca. Sua vez. Me dê ordens. Rápido. Vingança. Vingança. Sua construção está terminada. Vingança. Ao seu sinal. Rápido. Finalmente. Estou pronta. Estou esperando você. Minha lâmina tem sede. Mostre o caminho. Chegou a hora. Sua vez. Me dê ordens. Seu sangue me pertence. Finalmente. Devemos agir. Estou esperando você. Devemos agir. Corra por sua vida. Ao seu sinal. Me dê ordens. Mostre o caminho. Chegou a hora. Achei que estava condenado. Anudora, Anudora. Estou pronta. Sua vez. Atualização terminada. Rápido. Estou esperando você. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Não podemos construir aí. Mostre o caminho. Me dê ordens. Minha lâmina tem sede. Estou pronta. Doroneka. Ao seu sinal. Devemos agir. Chegou a hora. Minha lâmina tem sede. Minha lâmina tem sede. Rápido. Estou pronta. Mostre o caminho. Me dê ordens. Ao seu sinal. Devemos agir. Devemos agir. Estou esperando você. Estou esperando você. Estou esperando você. Devemos agir. Estou esperando você. Ninguém sobreviverá. Mostre o caminho. Mostre o caminho. Me dê ordens. Sua construção está terminada. A gente estava condenado. Ao seu sinal. Chegou a hora. Minha lâmina tem sede. Sua vez. Uhum. Mostre o caminho. Devemos agir. Estou esperando você. Estou esperando você. Ninguém sobreviverá. Ao seu sinal. Chegou a hora. Sua vez. Minha lâmina tem sede. Mostre o caminho. Sua vez. Devemos agir. Estou esperando você. Minha lâmina tem sede. Ao seu sinal. Sua vez. Chegou a hora. Finalmente. Estou esperando você. Mostre o caminho. Devemos agir. Me dê ordens. Rápido. Minha lâmina tem sede. Quero que tenha valido a pena para você. Devemos agir. Me dê ordens. Rápido. Rápido. Chegou a hora. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Devemos agir. Chegou a hora. Dono Nekar. Minha lâmina tem sede. Rápido. Minha lâmina tem sede. Finalmente. Devemos agir. Minha lâmina tem sede. Minha lâmina tem sede. Minha lâmina tem sede. Minha lâmina tem sede. O que véi? What the fuck, mano? O que véi? O meu caminho é o que vai exagir Vem com a missa Oi O que é o chamado da natureza? Chegou a hora Rápido Me dê ordens Minha lâmina tem sido em corpo a corpo Anodoro Achei que estava condenado Algum problema? Minha lâmina tem sido em corpo Chegou a hora Devemos agir Sua construção está terminada Me dê ordens Já acordei Sua construção está terminada Minha lâmina tem sido Devemos agir Me dê ordens Prove a minha lâmina Chegou a hora Chegou a hora Devemos agir O Dormigoto Acordou O Dormigoto Acordou E Eu estava aguardando para algum outro momento Agora Se tinha um monte de unidade juntar Agora é o momento de molete Não deu o plano original Que era dominar o meio Mas a batalha final foi no meio Olha Eu e o Amores somos o que? Duelistas Duelistas Quanto de MMR eu e você Amores? Nós somos Nós somos 5162 Eu e Amores somos 5162 Estamos em qual posição? Ah Não sei Amores Será que a gente estaria em alguma posição? Será que somos top em alguma coisa? O Amores pediu O Fax dá um alô para Maria Clara A minha inchada Salve para Maria Clara Amores estava aí representando São top 500 do mundo Será? E acho que não hein? E acho que não hein? 5.100 e o que? 126? Não, quanto que era? Rapaziada Eu estou desconfiado que eu tenho TDAH mesmo Mas eu já esqueci quanto que era E que a gente já pegou o MMR Quanto que era? 5.100 é alguma coisa Aqui 162 Na minha cabeça era 5.126 Era 62 Eu e Amores são os top 635 duplas Dessa temporada Ei Essa dupla vai ser banida Isso não existe Ai, velho Mas deu, deu, deu Deu por hoje já Tá? Ficou muito bom, Amores Acho que vai até separar Dá para separar e postar um videozinho aí no YouTube Que a galera vai gostar Vocês curtiram o chat? Hein? Curtiram? Quem está acompanhando aí deixa o like aí Para a dupla número 635 do mundo